Música Boa noite. O tema pedistes, ele está no livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, pelo Espírito Emana. Eu vou ler o trecho da questão 291, para que vocês possam entender o que vamos conversar aqui essa noite. Diante dos entes amados que brilham nas esferas superiores, rogastes as oportunidades de trabalho que hoje te facilitam a senda. Revisastes erros e acerto e da alma, confrangida no inventário das próprias culpas, suplicastes o recomeço na experiência terrestre. Pedistes o berço dorido, a fim de que os obstáculos do reinício te assinalassem os impositivos do reajuste, e achastes as provas da infância que te serviram de ensinamento. Pedistes a carência dilatada, suscetível de arrancar-te a descontrolada paixão pelo desperdício, e acordastes no lar, infestado de lutas, que te não deixam margens a fantasias. Pedistes recursos contra a vaidade que petrificava os sentimentos no orgulho, e pedistes ajuda nas reuniões íntimas de oração, facilmente conversíveis em gabinetes curativos da alma. Não lhe exponhas o martírio mental, a curiosidade ou gracejo. Ampara-o com descrição e bondade. É nosso irmão acima de tudo. E o necessitado de hoje, lembra-nos que é possível que sejamos nós o necessitado de amanhã. Como andas a nossa consciência? Pedistes o que pedimos? O que queremos? Qual o nosso propósito? Para que as sucessivas reencarnações? Nós, espíritas, acreditamos no processo reencarnatório. E sabemos que a reencarnação, ela nos serve de educação. Para educar-se. Mas como é esse processo de educar-se? Como se dá esse processo de educação do espírito? Como isso acontece? Sabemos que somos espíritos da terceira ordem, onde a matéria sobrepõe o espírito. Nós, espíritos da terceira ordem, ainda, teremos muitas encarnações para que possamos entender a mensagem do Cristo. Para que possamos entender o que está contido no livro dos espíritos, no terceiro capítulo, sobre as leis morais. Doze. Imagine que muitas vezes nos colocamos à disposição para a leitura e estamos lendo sem aprender o que, de fato, as questões querem nos passar. Imagine que são doze as leis morais para que possamos aprender que o processo reencarnatório é a educação para o espírito. Como andas a nossa consciência em relação às leis morais? Quais são as leis morais? O que temos que aprender com cada uma desta lei? Vamos à lei do amor e da caridade. Como andas os nossos sentimentos em relação ao próximo? Em relação às pessoas que convivemos? Em relação às pessoas que estamos todos os dias trabalhando juntos? Como anda esse sentimento? Será que estamos tendo a capacidade de rever a nossa consciência em relação às nossas atitudes? Agimos como piloto automático. Estamos aí no dia a dia caminhando numa busca materialista sem a consciência espiritual. pedistes é para que possamos entender que o processo reencarnatório vai muito mais além do que a educação. Educar-se achamos nós ignorantes que estamos nos educando quando sabemos pedir desculpa, licença. Olha que pessoa fina e educada. Educar-se espiritualmente e conhecer as leis morais vai muito além dessas possibilidades da fineza humana. Como andas teus pedidos? Pedistes? Quando estamos na erraticidade a erraticidade é exatamente o momento do desencarne em que os espíritos de terceira ordem são chamados que estão na erraticidade. Ainda não se desprenderam deste mundo material. Quando estamos presos na erraticidade a esse mundo material ainda estamos presos ao ego às paixões às vaidades. Mas lá temos a oportunidade de poder vislumbrar e visualizar o que não podemos quando estamos aqui encarnados porque a nossa visão é limitada. Não temos noção nem dimensão desse mundo que existe paralelo ao nosso. Alguns já conseguiram favorecer a sua capacidade de visualizar de se conectar outros não. E quando não estamos totalmente presos à matéria. E somos o tempo todo razão. As questões estão aqui no presente e estamos julgando esse Deus que conhecemos como Espírito e que esquecemos quando estamos encarnados. E julgamos que Ele nos coloca na reencarnação para cumprir um karma. Que karma? Não existe na minha concepção esse karma. O que existe na verdade é saber as nossas limitações a nossa ignorância. Se admitirmos que somos ignorantes e que muito pouco sabemos da vida espiritual e do que o Pai maior quer para nós se soubéssemos não estaríamos aqui. Já seríamos Espírito de primeira ordem sem a necessidade de encarnar. Precisamos estar atentos de que a nossa missão é compreender cada uma dessas leis. mas não devemos também subjugar a nossa natureza porque estamos aqui para aprender e devemos ter a compreensão de que nós mesmo muitas vezes nos impulsionamos para os pensamentos negativos quando tomamos conhecimento do que deveríamos ser melhor. No entanto procurar ser melhor conscientizar-se da nossa capacidade buscar isso na sua essência no livro dos espíritos se eu não me engano na questão 621 Allan Kardec pergunta aos espíritos onde estão escritas as leis morais e os espíritos respondem na consciência está aqui na nossa consciência mas a nossa ignorância não permite estamos presos num ego numa emoção numa vaidade numa ira vivenciando as paixões e os amores aqui da vida encarnada se começássemos a estudar um dos livros que eu diria para todo iniciante essencial que é o livro dos espíritos e estudar de fato mas não é ler confundimos muito que estudar é fazer uma leitura estudar é questionar-se como anda a minha vida o maior desafio de nós mesmos é estarmos lado a lado a caminhada ela é individual se perguntamos para que reencarnar diríamos para educação para o crescimento do ser porque o espírito é um ser é uma pessoa mas é muito mais do que isso porque você é individual e as questões que estão em cada um de nós é diferente mas a gente está sempre responsabilizando as pessoas que estão a nossa volta sobre as questões que acontecem na nossa vida e precisamos estar atentos que educar-se crescer é assimilar acima de qualquer coisa como eu estou me portando na vida qual é o meu propósito na vida qual é o seu propósito só saberemos isso se mergulharmos nas nossas questões íntimas como me porto no dia a dia diante dessas doze leis morais não se julguem leiam pense reflitam o que Deus espera de nós o que o Cristo veio nos ensinar como eu posso estar me melhorando a cada dia diante desses ensinamentos o que posso fazer para numa próxima encarnação poder pedir que o meu processo seja mais aliviado se nessa eu considero que não é porque eu não considero que estamos aqui vivenciando o mal nem carregando um karma eu não considero isso porque pra mim isso que eu posso considerar como mal e como karma é o que eu mereço para aprender a ser melhor só serei melhor se vivenciar isso a fundo atentamente o que a lição quer me passar se eu vivencio isso nas minhas reflexões internas não é pro outro que eu preciso dizer eu não preciso dizer nada a ninguém que está ao meu redor eu preciso eu reconhecer como eu estou me portando diante dessas dificuldades que eu estou enfrentando e como eu me porto com o outro como eu me porto e me posiciono na vida a partir do dia que passarmos a sermos individuais olhar pra dentro nessas questões estaremos dando um passo a frente de sermos melhores o que pediste o que pedes como andas teus pensamentos o que fazes se tivesse que fazer uma mudança agora qual a mudança você faria como se porta diante da vida como se coloca diante de uma dificuldade como está se colocando diante do seu vizinho como você estaciona o carro lá fora como você se senta aqui o que veio fazer aqui o que está fazendo aqui o que você busca o que buscas o que estás buscando eu preciso saber o que eu estou buscando porque se eu não souber o que eu estou buscando eu vou vir aqui muitas vezes e vou sair daqui sempre com os mesmos questionamentos sempre me perguntando ou buscando em outros lugares algo que eu não encontrei aqui mas você não vai encontrar em lugar nenhum porque este lugar está dentro de você pode ser aqui sentado pode ser no quarto da sua casa é este lugar que você vai encontrar o Deus e o seu propósito e o melhor da sua vida neste lugar comum individual seu sozinho porque só você sabe quem é você quem eu sou diante do outro não é quem eu sou como eu sou eu posso eu posso ser uma máscara uma persona a gente usa como diz os psicólogos nós usamos personas em cada lugar eu me porto de forma diferente e adequada àquele ambiente mas quem eu sou sozinha quem eu quero ser faz toda a diferença no dia que começarmos a ter consciência de que o nosso processo tem que ser conhecendo e averiguando é checar 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 reencarnar nascer renascer nascer e viver de novo nascemos muitas vezes e morremos muitas vezes aqui estando encarnados porque podemos fazer muitas mudanças na nossa caminhada podemos morrer e renascer muitas vezes quando estamos jogando algo que não nos serve no caminhar e que podemos ser melhor e para isso precisamos rasgar este véu que cobre os nossos olhos de enxergar a nós mesmos nós estamos enxergando no outro o tempo todo os defeitos que estão em nós mesmos é muito mais fácil eu apontar para alguém e esquecer de mim mas sempre tem um ditado e até uma brincadeira que diz quando você aponta com o dedo o outro está voltado para você olha o que você está apontando no outro será que você não precisa se melhorar nessas questões que você no outro encontra é muito chato a gente ouvir isso porque dói a maior dificuldade que nós temos na vida é enfrentar a nós mesmos essa é a maior dificuldade se eu pedir para uma pessoa subir aqui e relatar quem é você diga aqui e fale para todos que estão aí quem é você nós temos dificuldade não sabemos falar vamos falar de uma persona ah eu sou um profissional x faço y isso a gente fala mas quem é você na intimidade quem é esse espírito que está aí o que ele vivenciou o que ele precisa vivenciar o que precisamos vivenciar vamos ficar atento fazer uma leitura estudando profundamente o nosso eu dentro dessas questões que estão lá no livro dos espíritos precisamos compreender aonde estamos e como podemos avançar só assim conseguiremos apaziguar minorar todas as questões que vivenciamos no dia a dia quando eu comecei a me encontrar comigo mesma foi a maior dificuldade que eu tive conversava ainda com Margarida hoje falando sobre isso nós temos muita dificuldade de conhecermos a nós mesmos e só podemos avançar num crescimento espiritual porque o crescimento intelectual é algo diferente do crescimento espiritual porque você pode ser intelectual você pode ser extremamente culto inteligente mas ser um ignorante na essência porque o que Deus quer é que você tenha tudo isso unido porque é muito bom que você seja intelecto que você seja culto e que você saiba aplicar as leis morais que você saiba ser humilde caridoso amoroso e o que é a caridade se não a satisfação do nosso ego a caridade que Deus quer não é aquela que se propaga porque quando nós estamos preocupados em divulgar que estamos ajudando fazendo e acontecendo alguém ou alguma coisa essa é a satisfação do ego é a caridade do ego que quer aplausos para dizer que estende a mão para alguém matei a fome de fulano ajudei ciclano essa não é a caridade que Deus quer essa não é a caridade que está nas leis morais e que nós reencarnamos para aprender porque a caridade que precisamos ter é a caridade sentida é aquela que soa do seu coração que emana fluidos e amorosidade quando você estende a mão o outro e que não precisa ser divulgado você não precisa divulgar isso mas será que fazemos isso quantas vezes fizemos isso essa é apenas uma das questões quantas vezes somos humildes quantas vezes sabemos pedir desculpa com o coração quantas vezes procuramos o outro para acolhê-lo o mundo está precisando de paz e nós estamos aí vendo muitos movimentos pela paz a paz é uma atitude enquanto for essa ação de querer que a paz aconteça ela não vai acontecer porque a paz ela tem que ser da essência se eu quero a paz eu tenho que começar a cultivar a paz eu tenho que começar a manifestar isso nas minhas ações a paz é uma ação é uma atitude e não a propagação não vamos conseguir a paz enquanto tiver vários manifestos de internet de faixas na rua de encontros as pessoas vão lá ouvem e vão embora vão pra casa e que paz é essa que elas estão buscando dentro de si essa é mais um esse é mais um questionamento queremos paz queremos se eu perguntar todo mundo vai dizer que quer e o que você está fazendo pela paz participando de um manifesto acessando um site da internet se colocando à disposição não é essa a paz não vamos encontrar a paz dessa forma não encontraremos é na essência sucessivas reencarnações é para que possamos entender que somos essência enquanto não percebermos que somos essência não chegaremos à evolução muitas encarnações pedidos pedistes oportunidades para vir aqui e refazer o seu caminho pedes no processo reencarnatório existe a equipe da reengenharia e se você já estiver no nível que possa participar dessas reuniões em que os espíritos fazem para o seu processo reencarnatório vai lhe permitir que você venha traçando o que você pediu para que você evolua vindo na família que você pede convivendo com as pessoas que você pede mas você pode mudar tudo isso porque quando você está aqui encarnado você pode esquecer dessa consciência e aí eu chamo atenção para outra coisa livre arbítrio há uma confusão entre livre arbítrio as pessoas entendem que livre arbítrio é fazer o que quer livre arbítrio é ser sábio livre arbítrio é entender o seu processo e o seu caminho eu tenho livre arbítrio de escolha estou escolhendo isso sabendo que não deveria livre arbítrio de fazer o que quer é ignorância e as pessoas usam a palavra livre arbítrio como se pudesse dizer eu faço o que eu quero a vida é minha vai e faz reencarna outras vezes para ter que refazer seu livre arbítrio porque livre arbítrio é consciência consciência dos que estás fazendo parabéns se sabe o que estás fazendo tem consciência disso ótimo precisamos buscar a nossa consciência quando nós estamos numa casa espírita nós viemos neste espaço buscar o conforto e o apoio espiritual mas teremos ele se passarmos a estudar se não estudarmos sempre estaremos aqui buscando apenas o conforto moral espiritual e terás porque os bons espíritos estão aqui mas eles não mudam a sua trajetória não faz por ti o que tu deves fazer ele te ensina a pescar mas não te dá o peixe precisamos começar a estudar e estudar não é ler estudar é se aprofundar sobre um determinado assunto leia o livro dos espíritos cada questão se interrogue tire a razão tente se conectar faça meditação faça o evangelho em casa passe até leituras edificantes vigie a sua mente enquanto não tivermos consciente estar consciente é estar atento e obviamente que temos muitas desatenções a vida lá fora ela está em uma velocidade muito grande e muitas vezes a gente se vê no piloto automático repetindo o que nem nós gostaríamos mais de estar repetindo a vigilância é algo importante mas como vigiar a nossa mente crie alguns métodos para vigiar a sua mente starte esse processo diga eu não quero mais isso o que terei de fazer para fazer as mudanças e se eu fizer essas mudanças o que acontecerá e se eu não fizer o que também acontecerá o que eu quero qual é o meu propósito será que eu sei porque que eu estou aqui porque eu estou passando pelo processo que eu passo o que isto quer me ensinar o que isto quer me dizer o que eu posso aprender com isso quando passarmos a ter este olhar de interrogar onde eu posso estar aprendendo com o que acontece a gente sai da situação de vítima e vai para a situação de quem faz acontecer só podemos fazer acontecer no momento em que nos colocamos à disposição de entender sair do processo do problema e pensar nas possibilidades isto acontece mas o que posso fazer em vez de mergulhar no que está acontecendo mergulhe no que você pode fazer para mudar porque sempre há um caminho novo para se fazer basta mudar o seu olhar se focamos o nosso olhar naquilo que não queremos favorecemos que ele cresça e o que você quer fortalecer o que você não quer fortaleça o que você quer mas a gente só fortalece o que quer focando no que quer pensando nas possibilidades esses são os chamados para crescimento só crescemos quando estamos atentos para perceber o que nos acontece enquanto estamos buscando uma religião nós estamos no externo não adianta vocês não vão encontrar Deus aqui sentado vocês vão encontrar Deus dentro de vocês e essa capacidade ele te deu a liberdade para que possa fazer mas só podemos fazer isso quando compreendemos a nossa dimensão a nossa capacidade de que somos individualidade eterna e imortal sente-se espírito sentes tua energia sabes trabalhar a tua energia quantas vezes você para para meditar e sentir a sua energia como está a sua energia agora tem a capacidade de perceber o que está no seu entorno que energia está nesse ambiente sentes sentires só sentirás se saíres da razão dos questionamentos que querem compreensão dos fatos e resposta para tudo as respostas elas estão dentro as respostas estão em experienciar só me compreendo quando como espírito quando eu estou só e medito e sinto a minha essência e todos vocês podem fazer todos nós temos a mesma capacidade uns compreendem mais do que outros Francisco de Assis Francisco Bernadone que é o verdadeiro nome de Francisco de Assis Assis é pela cidade que ele nasceu na Itália ele é uma reencarnação de João evangelista e na sua reencarnação do seu processo reencarnatório como Francisco Bernadone na família dos Bernadones ele veio com essa missão de colocar toda a sua amorosidade e ajudar o próximo e quando o rapazinho que ele começa a entender os negócios do pai era um senhor rico de grandes posses e tinham muitos empregados ele vai em uma das fazendas e conversa com um dos empregados que está sendo chicoteado pelo capataz maltrapilho pele e osso e ele enche os olhos de lágrima ao ver o estado daquele ente daquele ser sendo maltratado para trabalhar pelo capataz do seu pai ele conversa demoradamente com esse senhor chora o acolhe sofre e quer resolver o problema eis que ele pede ao capataz que reúnam todos os empregados porque ele precisa ter uma conversa com aqueles entes aquelas pessoas e sobe para uma área onde tem uma rede num pomar deita na rede eis que ele entra em transe e ele consegue enxergar e visualizar a vida daquele homem que foi um senhor e também maltratou muitas pessoas e a entidade que o acompanha nessa encarnação e que está o tempo todo a chamar atenção ele diz Francisco não podes viver a vida deste homem pode amá-lo e ensiná-lo o amor veja não podemos nós estarmos a nos queixar do que passamos hoje não sabemos o que fizemos em encarnações passadas não interessa fique atento apenas o que estás a aprender nesta encarnação que queres saber de outras encarnações de nada adiantaria não estamos preparados para isso mas vamos nos preparar para essa encarnação e outras futuras vamos preparar o nosso sentimento de amorosidade para conosco ame a si mesmo olhe para ti reconheça-se pediste e recebeste então pediste a missão de estar aqui vivendo o que você está vivendo e se não pediste Deus determinou isso porque é importante para o vosso crescimento o que estamos a passar é para aprender e acima de tudo evoluir porque não existe involução podemos estagnar mas involução não existe e o que Deus quer o que Deus espera de nós a evolução e o que você espera de você e o que você quer para a sua vida o que você quer para a sua vida hoje o que estás a fazer hoje o que queres a fazer amanhã o ontem passou carregamos carregamos crenças e valores que podem não nos servir mais avalie se estás com fardo muito grande porque estás carregando crenças que não te servem para caminhar crescer é dotar a mente de avaliação avaliação avaliar sem ter medo de olhar para si mesmo no espelho essa é a nossa grande missão enquanto não fizermos isso enquanto não estivermos atentos estaremos na roda seguindo ciclos viciosos de encarnações em encarnações fazendo sempre as mesmas coisas tendo os mesmos resultados não usamos a nossa capacidade de sermos espíritos estamos numa casa espírita sabendo que existe reencarnação que existe espíritos e muitas vezes tem gente que ainda tem medo disso tem medo de si mesmo se você é espírito como pode temer esse processo de crescimento individual é estendido a todos que estejam ao nosso redor porque quando crescemos fazemos fazemos com que todos que estão ao nosso redor cresçam e se não cresce problema não se preocupa ou cada um tem seu tempo a vida tem muitos mistérios e não estamos aqui para querer esgotar nesse instante todos os mistérios que a vida nos oferece passamos a partir de hoje a reconhecer e a buscar a si mesmo porque só poderíamos crescer quando essa caminhada for individual ela é individual e coletiva individual porque o processo é seu você tem que buscar dentro de você ela é coletiva porque aprendemos convivendo com os outros são as pessoas que nos fornecem as ferramentas para que possamos crescer porque são as pessoas que nos ferem dentro das nossas questões e é a grande oportunidade que a gente tem de rever quem somos nós como me portei diante dessa situação mas a caminhada é sua pense nisso obrigada e boa noite aplausos